Faz 10 anos que eu tô acompanhando a carreira do Faker e eu continuo me impressionando com a capacidade que ele tem de moldar as coisas que acontecem dentro da nossa comunidade num âmbito global mesmo. A skin dele da Arya e do Half-Legends saiu, inclusive tá na loja aí pra vocês comprarem, e muita polêmica chegou junto da skin. Inclusive tem o documentário do próprio Faker a respeito do Half-Legends, e o Ericat já reagiu, tá no canal dele lá de cortes. Se você quer ver aí o documentário, assista que é, tipo, bem emocionante. Mas hoje a gente vai falar a respeito das polêmicas envolvendo essa skin da Arya e o preço dela, o que a comunidade tá achando, os protestos contra o preço abusivo que tá rolando não só aqui no Brasil, mas globalmente. Bora lá! Bom, pra começar, vou de novo passar um pouco por Siva sobre o que é o Half-Legends, né? É o Hal da fama do League of Legends. A Riot escolheu, vai escolher jogadores pra fazer aí esse documentário, lançar essa linha de skins, e o primeiro escolhido, obviamente, foi o Faker, é o GOAT do joguinho, não teria como ser outra pessoa. Claro que ainda rolou aí algumas polêmicas a respeito dele ser escolhido pro Hal da fama ainda em atividade, geralmente nos outros esportes o Hal da fama é composto por jogadores que já parou, mas eu acho que pro Faker ele em específico não é exatamente uma polêmica, ele tem que ser a exceção, e ele é a exceção. E aí, a polêmica começou quando a Riot anunciou o preço dessa skin, que tá custando hoje, inclusive na loja, 58.470 de RP, inclusive a Riot teve que colocar novos pacotes de RP para serem comprados na loja por conta do preço desse pacote completo da skin, que dá cerca aí de 1.380 reais, isso mesmo, 1.300 reais, quase 1.400 reais aqui no Brasil, ou 500 dólares pro pessoal gringo, acho que 420 euros pro pessoal da Europa. basicamente esse preço não tem nenhuma outra skin que chega perto desse valor, e claro que esse valor super abusivo, na minha opinião, gerou muita polêmica dentro da comunidade, muita gente não tem condições de pagar esse pacote completo, e de novo, lembro vocês, existem outros pacotes que vem com a skin da área do Faker, mas são diferentes, esse pacote mais caro vem com assinatura, vem com coisas diferentes dentro do jogo, ela tem as cores diferentes, o cabelo da skin da área é diferente, então é o pacote completo que custa isso, mas tem pacotes mais baratos também. E claro, a primeira reação é não tem como eu comprar isso, é 1.400 reais por uma skin, e eu não posso nem vender essa skin, né, porque existe um mercado de skins no CS, no Dota, onde tem skins muito mais caras do que isso, mas existe um mercado dentro ali da Steam, dentro da Valve, em que você pode trocar essas skins, e no caso da Riot, não existe isso, seria você gastar 1.400 reais literalmente por pixels na tela, e você só vai ter ela na sua conta em nada além disso. Então, a primeira reação do público foi, primeiro, reclamar com a Riot, de falar sobre os preços, e depois de rolar um movimento meio que orgânico de banir a Ari quando essa skin chegasse no patch live, e foi o que aconteceu. Eu tô com alguns dados aqui do Law Analytics, no mundo inteiro o ban rate da Ari aumentou, e de novo, eu acho que foi um movimento bem orgânico, teve alguns posts em redes sociais a respeito de banir a Ari pra não deixar os jogadores que comprarem a skin utilizar, mas não foi um negócio super bem organizado, foi mesmo um negócio que cresceu organicamente. Então, trazendo números aqui, a partir do momento que entrou o patch 14.12, no Brasil a taxa de ban da Ari já tava em 14%, que era um pouquinho alto, e eu acredito que tava sendo ali já um protesto de antemão, já que a Ari não tava tão forte no meta, foi de 14 pra 30% o ban rate na Ari depois que a skin chegou nos servidores lives. No NA foi de 12 pra 30%, no servidor europeu foi de 12 pra 34%, e na Coreia foi de 7 pra 11%. Então, basicamente, todos os servidores majors tiveram um acréscimo considerável no ban rate da Ari, e de novo, é uma forma de protesto contra esse preço estratosférico que a Riot decidiu colocar nessa skin do Faker. E claro que a Riot já se pronunciou falando que é uma skin pra ser exclusiva mesmo, que vai sair da loja em breve, é pra ser um objeto de colecionador, e que de fato não é pra todo mundo ter essa skin. A intenção dela é de fato ser elitizada, e que se você é muito fã do Faker e não tem a skin, e não tem o dinheiro pra pagar o pacote inteiro da skin, que você vai procurar os pacotes mais baratos, ou que você não adquira a skin. E isso, claro, acabou gerando bastante desapontamento da comunidade. O próprio Caedro, né, que é um, talvez o maior co-streamer de League of Legends hoje, que a gente tem na Twitch, tweetou falando que tava bem desapontado, e era pra ser um momento de celebração pro Faker, e acabou se transformando nesse momento de polêmica, de protesto, de aumentar o ban rate da Ari na solo kill, e que isso tirou um pouquinho do foco que seria celebrar a carreira do Faker. E eu, de fato, concordo muito com isso. Teve alguns comentários falando que dava pra comprar 43 skins com o RP da skin do Faker, dá pra comprar todas as outras skins da Ari com o RP que custa a skin do Faker, então o pessoal tava comentando um pouquinho sobre isso. Teve o próprio Arikret falando que não tava acreditando no preço, inclusive o Arikret comprou a skin, claro, ele é um dos maiores fãs do Faker que eu conheço, obviamente comprou a skin, mas ele também ficou assustado. Vários outros comentários, e um que apareceu bastante, principalmente mais recentemente, é o fato de que o Faker não usa skins quando vai jogar. Tanto é que teve uma partida na LCK que ele escolheu a Ari, todo mundo ficou na expectativa se ele ia escolher a skin dele ou não, do Hall da Fama, óbvio, e ele não escolheu. Então tem esse tweet aqui de até antes desse jogo falando pra quem quer usar a skin do Faker usar a Ari básica sem skin, então é um movimento bem curioso da comunidade em negar essa skin, e de novo eu acho que é justo o preço, como eu falei, bem abusivo. Outra coisa que aconteceu de interessante, digo, não tão interessante assim pro Yetis, no caso que eu vou contar o caso aqui, é que o Yetis fez um vídeo comprando a skin do Faker no YouTube, e a maioria dos comentários é xingando o Yetis por ter gastado esse dinheiro com a skin do Faker. Então meio que, apesar de ser conteúdo, o Yetis inclusive tá acompanhando em live o quanto aquele vídeo já deu de renda pra ver se valeu a pena ele comprar a skin do Faker e tal, pra ver se fica elas por elas, mas é, de novo, um movimento da comunidade, sempre que aparece um influenciador com essa skin do Faker, pelo menos aqui no ocidente, vai ter comentários reclamando, vai ter comentários de novo falando do preço, e não faz muito sentido. E vocês olham lá nos comentários do vídeo do Yetis, só tem gente xingando ele, por isso que eu falei, é curioso, triste, o Yetis já se pronunciou sobre, mas de novo é mais um caso da comunidade falando a respeito. E aí, pra resumir, só pra deixar bem claro, as principais reclamações no geral é que a Riot acabou transformando o momento de homenagem ao Faker em apenas mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, é verdade, faz sentido, a Riot é uma empresa, eles vão querer fazer isso de qualquer jeito, que a Riot tá explorando a imagem do Faker, que, de novo, o Faker nem usa skin pros campeões dele, o preço e a skin dele ser a mais cara, é bem coerente, já que ele mesmo não usa skins, todos argumentos super válidos, e, de novo, que falta acessibilidade pras regiões piores economicamente, de novo, é muito caro 500 dólares pra um americano, um estadunidense, um europeu, comprar a skin do Faker. Mas, ainda assim, eles têm acesso a esse dinheiro mais facilmente do que um brasileiro. gastar 1.400 reais pra ter uma skin do Faker aqui no Brasil, ou então, no Vietnã da vida, em regiões com uma moeda pior, basicamente impossível. Então, existe também essa reclamação desses países que estão piores economicamente, como é o caso do Brasil. Mas, apesar de toda essa polêmica, de todos esses pontos que eu citei aqui pra vocês agora, a única região que teve um banrate diminuído, como vocês puderam ver, foi a da Coreia. A gente não tem os números na China, então, eu não trouxe os números no servidor chinês. Na Coreia, foi de 7% pra 11%, e parece que a aceitação do público coreano a respeito do preço é bem melhor. Tanto é que já tem vários pro players lá da LCK utilizando a skin do Faker em homenagem, óbvio. Queria, tem jogos da solo kill do Queria usando o Ari Support pra usar a skin do Faker, do Zeus usando o Ari Top pra usar a skin do Faker, do Bulldog, né, que é outro midlaner da LCK, se divertindo um monte usando a skin do Faker. Na LCK, pelo menos, parece que o público não reclamou tanto, tá ligado? Eu não consigo dizer com 100% de certeza disso, mas os banrates é menores, e você vai ver os comentários desses vídeos, desses pro players específicos e tal, o pessoal achando legal a skin, e que, de fato, pra ser bem honesto, ela é bem bonita. Outra coisa que acabou rolando foi que o Faker fez uma stream numa plataforma chinesa a respeito do Hall of Legends pra vender a skin lá no servidor chinês, e, em pouquíssimo tempo, ele vendeu mais de 12 milhões de reais em skin fazendo essa live no servidor chinês. É o maior mercado consumidor de League of Legends do mundo hoje, então a Riot está ainda utilizando a imagem do Faker de novo pra vender a skin. O Faker é a galinha dos ovos de ouro da Riot, e eles vão utilizar isso até o final. E aí, última coisa pra gente comentar aqui antes de finalizar o vídeo, é lembrar como que vai dar sequência a essa linha de skins do Hall of Legends, né, do Hall da Fama. A gente abriu essa nova linha de skins com o Faker. O Faker é o maior jogador que a gente tem no mundo, a gente aqui no Brasil, apesar de não ter dinheiro, muita gente comprou, a gente reclama muito do preço da skin, mas muita gente vai comprar porque é o Faker, é muito tiro certo. Independente do preço que a Riot jogasse, as pessoas iam comprar de novo. Rolou o backlash, rolou o protesto e tudo, a área tá sendo mais banida, mas ainda assim muita gente comprou. Mas será que seria o caso, se fosse outra lenda, outro Hall da Fama, outro jogador? Por exemplo, a gente sabe que o Faker vai vender, a gente sabe que o Uzi, pelo menos na China, por exemplo, vai vender. Mas aí a tendência é sair mais jogadores nesse Hall da Fama. Será que a partir do momento que aparecer uma skin do Caps, as pessoas vão pagar R$ 1.400 para ter uma skin exclusiva do Caps, do Hall of Legends? Eu acho que não. Então, talvez a Riot tenha se colocado num lugar meio estranho, em que essa linha de skins eventualmente acabe diminuindo o preço. Porque eu tendo a acreditar que conforme o tempo for passando, e nomes menos badalados que o Faker aparecer na linha, menos gente vai acabar comprando as skins especiais. E, claro, a Riot nunca quer que menos pessoas estejam comprando skins. Mas é basicamente isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Algum de vocês aí que tá vendo o vídeo comprou a skin do Faker? O que vocês estão achando dessa polêmica? O banrate aumentando da Ari? Se a Riot vai precisar rever esse preço, na minha opinião, sim. Eu, de novo, eu já não comprei a skin da Ari, né? R$ 1.400 é muito caro por uma skin. Não compraria do Uzi, não compraria uma do Caps. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que se a Riot manter esse nível de preço, os próximos jogadores do Hall da Fama vão ter saída? Essas skins vão ter saída? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.